E qual é, André? Me chamou aqui por quê? Cara, eu quero te falar uma parada. E eu espero não precisar repetir outra vez. Você nunca mais manda indireta falando que os alunos daqui são ladrões, não. E quem garante que não? Essa molecada vive na rua, na comunidade, não tem pai, não tem mãe, não tem nada. Olha só, eu tive a mesma infância com essa molecada, eu posso te garantir uma coisa. Ninguém aqui é ladrão, não, rapá. Eu não tenho certeza disso. São crianças, Jaguar. Só que eu não tiver as mesmas oportunidades que você, não. Não é porque eles são pobres, que são desonestos e ladrões. Ah, na boa, André, eu tô pouco me lixando pras oportunidades dessa molecada, valeu? Você é egoísta mesmo, né, Murilo? Ah, Marcela, não vem você me dar lição de moral também, né? Pra quem não tem moral, é sempre bom uma lição, sim. É óbvio que não foi nenhum dos alunos que invadiu o casarão, né? Caraca, aqui rola mais barracas do que na favela que eu morava. Você não sabe fazer outra coisa além de brigar, não? A gente discute, sim, Goiaba, mas só de vez em quando. Vamos lá que eu vou te colocar um kimono. Ah, eu vou lá com vocês que eu separei um kimono azul aqui pro Goiaba. Caraca, tu lembrou que eu gosto do kimono azul? Valeu, cara. Aí, Roleta, os dois agora se juntaram pra me derrubar. Desculpa, Jaguar, mas você vacilou. Vacilou legal. Ai, que demora! Será que ele vem mesmo, Afrânio? Tá brincando, né? Peixotão pra saber quem será o novo diretor substituto, perde até o enterro da mãe. Então... Então você podia entregar logo pra gente, né, professor? Porque a gente tá aqui que não se aguenta de curiosidade, viu? É, vixe, Afrânio, meu sistema nervoso já tá aqui, não se aguenta? Calma, calma, republicano. Se eu conheço a pontualidade neurótica do Peixotão, ele tá passando por aqui em quatro, três, dois... Olá, Peixotão! Impressionante! Além de ser um excepcional professor e de um inigualável diretor. Saiba disso, Afrânio também tem poderes extrasensoriais. Não, não. O senhor quer um sujeito previsível. Inclusive, já previ os elogios. Bom, já que está tudo tão previsível, posso deduzir que... A escolha do novo diretor substituto também é fácil de se prever, certo? Pode dizer que sim. Bom, dito isto, podemos começar a reunião. Falei com o vidre aceiro. Dei uma chorada. Falei que era para o centro popular de judô e consegui de graça. Ah, brincadeira, hein? Vou botar você pra pagar minhas contas, cara. É mesmo, andou muito bem, cara. Lebrou a gente num preju. Olha, olha a briga ali. Depois querem que eu não fale nada. Ô, 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 ô. Ô, moleque. O que que tá pegando aqui, hein? Foi tudo culpa dele que me derrubou no tatame. Goiaba, que história é essa de se meter em briga, hein, moleque? Tu era um dos melhores alunos do Leandro. O Leandro morreu! Morreu! E aquele Goiaba que você conhecia morreu junto. Quer saber? Não sei nem porque eu vim aqui hoje. Esse centro é um saco! Goiaba, olha o respeito. E pode ficar com essa porcaria de kimono funda. Porque eu não volto mais aqui Eu vou atrás dele Não, fica Eu vou Esse garoto tá precisando de carinho e não de bronca Espera, Guilherme, espera Cuidado a parada O que eu quero entender é o que tá acontecendo O André me disse que você era o melhor aluno do Leandro O Leandro morreu, já falhei Eu sei Também fiquei muito triste com isso Conheci o Leandro desde pequenininha É por isso que você tá todo revoltado, brigando com todo mundo Não interessa Goiaba, deixa eu te ajudar Eu não preciso da ajuda de ninguém Quanto mais de um centro desse, pela saco Goiaba, por favor Tia Eu não tenho pai nem mãe E o Leandro morreu Todo mundo começa a me ajudar, some Por isso é melhor parar de se preocupar comigo também Senão vai acabar sumindo Eu não vou sumir não Aliás, o centro de judô vai estar sempre aqui pra te apoiar O Leandro falava a mesma coisa E eu tô aqui, na pista Eu não confio mais em ninguém, só em mim Você é só um menino Quem vai ajudar mesmo? Claro que quero Então me deixa em paz Bem, republicanos A razão pela qual decidi ter a reunião aqui na República Já sei É que o substituto do diretor Substituto também vai substituir o administrador da República Acertei? Na mosca, Peixotão Eu não sei de onde você tira tanta argúcia Ah, elementar, meu caro Afrânio Simples Corpo forte Mente forte Este é meu lema E a partir de agora será o lema de vocês também Ok? Meus jovens A partir de agora Nasceu a nova República E parece que temos um novo morador Abra a porta, Afrânio Abra a porta Que todo republicano tem que conhecer a sua nova liderança Concordo plenamente Senhoras e senhores, com vocês Nova presidenta da República E nova diretora substituta Professora Raquel Valença Muito bem-vinda Obrigada